E aí, galera, tudo beleza? Com vocês aqui, que falo com vocês, é o Zag, pra quem não conhece. Hoje, galera, a gente vai estar curtindo nossa série The Witcher 1, se eu sinto que foi o episódio passado. Eu vou estar deixando um card aqui em cima, clique nesse card, você vai direto pra playlist dessa série, vai lá, assiste, cara, que tá muito legal mesmo. Bem, pessoal, no episódio passado a gente parou aqui no cemitério de Vizima, e... É cemitério de Vizima, né? Não, cemitério do Pântano. Enfim, esqueci que aqui era, a gente tá no cemitério do Pântano, mas... Galera, no episódio passado a gente enfrentou a estriga e libertamos novamente a princesa Ada. Da maldição da estriga. E agora, galera, eu quero focar na armadura. Só que o jogo não quer que eu pegue a armadura, porque eu acho que a armadura é muito OP. Bem, aqui a gente já explorou tudo, ali está a princesa Ada. Creio eu que eu não preciso falar com ela, porque ela tá indo falar com o... Rei, full fast. Mas, enfim, eu vou focar na armadura, galera, porque eu tô realmente com medo, e eu acho que essa armadura... Ela é muito forte. Então eu preciso conseguir essa armadura pra poder enfrentar a Zard de David, porque senão não vai dar bom não, galera. Não vai dar bom mesmo. Eu vou pegar a espada aqui pra correr um pouco mais rápido. Eu acho que aqui na frente já que fica o... A Creepta de Raven. Tem outra Creepta também, né? Tem o caminho para a antiga mansão, que eu acho que tem uma missão aqui, que eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Caverno dos Refugiados. Creepta de Stricto, que eu já peguei a armadura aqui. Só falta, acho que a armadura de Raven agora, creio eu. As notas do minestrel eu já tenho. Depois eu tenho que voltar, acho que, pra vizima antiga e falar com o Calcastan. Só que eu não sei se eu vou ter acesso lá na vizima antiga. Eu entrei numa nova região ali que eu não vi o nome, mas, enfim... Tem bicho seguindo eu? Tem não, né? Vamos entrar aqui nessa Creepta, ok? Creepta de Raven. Então. Caçador de Tesouros. Eu não vi o que o Garrity falou ali, galera, porque pulou. Faz mais um bebum, hein? E aí, você tá bom? Jogo? Ah, tá. O inferno de eterno deve ter enviado você, mestre. Por que você está aqui, bom homem? Eu procuro a grava de Raven, o grande guerreiro. Eles dizem que contém grandes treinamentos. Encontre tudo. Os monstros atingidos, então as pedras foram caçadas, me atrapando. Mas não é para você, senhor. Eu acho que é a salabandra, né? Rápido, enquanto o caminho está limpo. Vou verificar esses monstros. Ah, tá. Acho que são monstros, então acho. Não sei. Não adianta olhar mais longe. É perigoso. É a melhor maneira de sair. Peraí. Se não fosse por você, senhor. Rápido, enquanto o caminho está limpo. Vou verificar esses monstros. Acho que eu vou falar isso aqui, né? Não é por você olhar mais longe, se é perigoso. A melhor é que saímos. Eu acho que se eu tivesse falado outra coisa, eu acho que ele poderia ajudar a gente. Mas eu acho que ele não vai ajudar muito bem a gente, galera. Deixa eu vir pra cá, então. Deixa eu ver o que tem pra cá, tá. Tem um caminho pra cá. Baú velho, entrando na nova região, salão. Meu Deus. Ah, tá. É só um fantasma, beleza. Tá, não é um fantasma, são vários. Que maravilha, hein? Mas eu não vou morrer pra vocês, não, velho. Mas eu não vou morrer pra vocês mesmo. Estou quase morto pra eles, eu vou falar a verdade. Nossa, quase morri. Não, velho. Nossa, esses fantasmas são muito fortes, galera. Meu Deus. Galera, eu queria sair daqui. Só que eu não tenho caminho pra ir. Eu achei que tinha... Ah, agora morreu, morreu. Cara, tem mais um aqui. É um flader. Cara, eu não tô enxergando absolutamente nada. Tá, aqui eu vou ter que tomar uma poção, galera, que senão vai dar ruim. Eu vou ter que tomar uma poção de Andorinha aqui, senão vai dar ruim. Beleza. Deixa eu lutear eles aqui. Que o Lucha é sempre bem-vindo. Só que o Garrett, quando luteu, ele guarda a tocha. Não sei porquê, mas enfim. Tá, aqui eu não vou pegar nada, porque nada me interessa aqui. Até porque meu inventário tá cheio. Nossa, tem bastantes restos aqui, hein. Vou pegar todos esses restos aqui. Vou fazer poção depois. Acho que eu já peguei tudo, né? Ali tem outro baú velho. Vamos lutear. Lincor. 20 ourões. E dromel. Tá, vamos pegar esse dromel aí, né? Vai, vai, vai que serve esse dromel pra alguma coisa, né? Creio que não vai servir, mas tá bom, né? Tá bom. Interreleva. Tá, nós temos um caminho pra cá e pra lá, né? Não, não tem um caminho pra cá. Tem um caminho pra cá, mas pra cá não tem caminho. Deixa eu ver o que tem aqui. É, mas é óbvio que ia aparecer um bicho, né? O que mais ia aparecer aqui? Mano. Mano, eu vou ter que causar dor, calma aí. Será que tem como causar dor em um fantasma? Acho que não, né? Mano. Esses fantasmas são muito chatos. Mano, eu vou acabar morrendo aqui. Meu Deus, cara. Que fantasma chato, cara. Esses fantasmas são... Tão muito fortes, velho. Ó, tem um baú aqui. Ow. Isso aqui é bom, hein? Esses fantasmas tão muito fortes, galera. Eu não lembro que eles eram tão fortes. Não, eles são fortes. Pior que eles são mesmo. Acabei lembrando agora das ruínas lá que a gente matou aquele fantasma pra salvar o... O alve. Nossa, veio quatro aqui. Bom que a gente tá retirando o capé. Ou eu vou deixar com a magia de fogo, galera, porque a magia de fogo causou dano, né? Podia deixar com a... O Aard, só que eu acho que não vai dar muito bom, não, né? Tem um flader ali, tem um mal velho aqui. Pra que não tem nada, tá? Eu vou trair esse flader pra cá. Vou tacar ele com a tocha. Tá, eu mudo pra espada. Agora é só matar ele. Bom que nós estamos dando bastante dano, então é bem rapidinho pra matar. E eu gostaria muito dessas armaduras por conta disso, né? Porque a gente tá perdendo muito HP muito fácil. Nossa, tem outro, velho. Tem outro aqui. O Gart demora mil anos pra trocar de espada, mas ok. A gente tem relevo. Vamos lá, então. Rapidinho pra matar ele. A gente tá dando 68 de dano. É, 68, 44, né? Tem outro aqui? Não, né? Ah, tá. Deixa eu lootear aqui. Porque o loot deles são bem-vindos. Opa, o lincor é bom, hein? O lincor é bom, hein? O que eu posso jogar fora aqui? Eu vou jogar, galera. Vou jogar essas carnes fora aqui, ó. Só pra pegar o lincor. O lincor é sempre bem-vindo. Pra fazer poção, porque poção é muito importante, galera. Poção é uma das paradas... Meu Deus! Poção é uma das paradas mais importantes. Que ótimo, hein? Não tô enxergando nada. Vou atacar o vento aqui, porque não tô enxergando nada agora. Morreu tudo, Elias? Não, tem mais um vivo aqui. Eu acho que ele já é a tumba do Raiden, né? Espero eu que seja. Tem mais um vivo, galera. Tem mais um vivo? Morre! Vou matar você com a tocha. Porque eu sou ousado. Não, não vou matar com a tocha, não. Vai demorar muito. É, maravilha, hein? Maravilha. Mas vocês são muito chatos, cara. Mas eles são melhor... Eles são mais fáceis de matar do que o fantasma. Eu acho que eu prefiro ele do que o fantasma. Cara, por que tem tanto vampiro aqui? Acabou? Agora acabou. Deixa eu lutear ele aqui. Deixa eu lutear ele aqui. Aqui também. E saiu minha tocha, porque tem que sair sempre, né? Ok? Pega aqui. Acho que de lute não tem mais nada, não. Tá. É aqui mesmo que fica o sarcófago. Só deixa eu fazer uma vistoria aqui pra ver se tem alguma coisa. Tem um baú aqui e tem outro baú lá, né? Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom pra fazer fogueira. Fogueira é sempre bem-vindo. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem que... Uh. Pô, isso aqui é bom, velho. Ainda bem que juntou, velho. Só que esse aqui eu não vou pegar, não. Geralt guardando a tocha. Beleza. Eu devo apertar... Uh, aqui, ó. Pedaço de armadura. Pedaço de armadura feita com uma liga de rara. Parece muito velha. Tem nem missão. Acabou, não, né? Acabou, né? Ou não? Eu já tô com as duas armaduras, não? Deixa eu ver a missão aqui. Agora tem uma parte da armadura de Grave, Reed e as notas do Ministral. Ainda tenho que encontrar o que falta da armadura do Rave. Tá, então não acabou ainda, né? Ah, tá. Aqui era uma das armaduras, mas tem mais armadura dele. Tem que encontrar mais pedaços da armadura dele. Entendi. Nossa, eu achei que aquilo ali era uma carne, era um sanduíche. Enfim. Só deixa eu me localizar. Ó, aqui tem uma fogueira. Ah, sabia que era você. Eu tinha ouvido um barulho estranho. Mas eu tinha certeza. Eu vim aqui, velho. Mano, tem alguma coisa me atacando atrás aqui. Mano, tem dois bichos. Quer ver só? Calma. Porém que ele tá fugindo, velho. Morreu? Tem mais um, né? Eu sei que tem mais um. Eu tenho certeza absoluta que tem mais um. Pega a tocha, Geralt. Oxi. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Deixa eu me localizar novamente. Tá. Aqui tem uma... O Geralt guarda a tocha. Beleza. Tá. Tava vendo os botões que eu tô apertando. Porque eu acho que eu tô apertando algum botão errado agora. Podia acender só... Eu vou acender isso aqui, galera. Só pra clarear um pouco aqui. E ver se eu tenho outros talentos. Ó, eu tenho outros talentos. Cria mais vitalidade, velho. Vitalidade ou resistência seria muito bom. Acho que destreza que eu aumento a dor. Tá. Vigor. Resistência e atordoamento. Isso aqui é muito bom. Tá. Acho que eu aumento essa resistência de atordoamento. Que eu tô sendo bastante atordoado. Resistência à dor. Inteligência. Resistência à dor. Duração de efeito de atordoamento causado por ataque. Menos 50%. Isso aqui é bom, hein? Tá, talentos de bronze. Tá, as espadas... A espada... A parte de bronze já tá completa. Então eu vou ficar nas magias aqui agora. Igne. Dando mais 20%. Chante de incinerar os oponentes. Isso aqui é muito bom, hein? Pô, isso aqui é ótimo, cara. Porque eu tenho uma habilidade... Acho que em uma das espadas... Eu não lembro agora. Que se eu incinerar o inimigo... Eu consigo causar mais dano com a espada. Eu não lembro o que que era agora. Mas eu tenho uma habilidade. Vamos descansar aqui. Beleza? Essa fogueira não tá iluminando porcaria nenhuma, né? Tô percebendo isso. Tá, aqui vai ter bicho com certeza. Já vou até com a espada na mão aqui, ó. Porque aqui vai ter bicho. É óbvio. Ou não também, né? É só porque eu ia atirar a espada, né? Mas aí, né? É o jogo que eu tô querendo também, né? Deixa eu pegar aqui a magia de fogo. Tá, ele tá incinerado. Beleza. Ok. Beleza. Morreu todo mundo? Ô! Ele tá incinerado ainda ali. Ô! Ô, maneiro, hein? Maneiro que agora... Ele tá fazendo... Ô, eu gostei disso aí, velho. Ô, eu gostei disso aqui. Porque aí o bicho fica iluminando pra gente. Ô, maneiro, hein? Curtinho, hein? Nossa, tem mais restos aqui. Cara, aquela habilidade de inteligência que eu... Ih, o meu inventário tá cheio. Não, mas não tá cheio, não, velho. Ah, tá. Entendi. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora aqui. Eu posso jogar fora... Já fora isso aqui. Beleza? Nossa, a gente vai conseguir muitos ourões com isso aqui. Vocês não estão ligados. Tem um cachote aqui. Aqui não tá iluminando, não, velho. Pra lá tem alguma coisa? Tem. Dá pra gente ir pra lá depois. Água eu não quero. Muito obrigado. Beleza. Aparição, beleza. Eu acho que eu já achei o sarcófago dele, mas... Eu só tô explorando aqui a cripta mesmo. Só de curiosidade. Nossa, eu aumentei o negócio de torneamento, mas... Não adiantou porcaria nenhuma, né? Calma aí. Tô ouvindo uma risada maligna aqui, velho. Peraí, 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 peraí. Pega fogo. Eu não sei se fantasma pega fogo. Pega mesmo. Fantasma pega fogo, velho. É isso aí. Tá certinho. Fantasma pega fogo. Enfim. Enfim. Fantasma pega fogo. O importante é isso. Que a gente sabe que pega fogo. Mais aparição. Pega aqui a espada. Mano, tu é chato, hein. Mas você é chato pra caramba. Você não tá ligado. Vou botar rapidão isso aqui. Beleza. Tem mais? Eu vou botar pra morrer daqui. Pô, esqueci que a Andorinha acabou, né? Peraí, peraí, peraí. Só pra iluminar aqui. Não tô enxergando absolutamente nada. Tá, eu vou ter que usar a Andorinha aqui, galera. De volta, porque... Tô apanhando pra esses bichos. E eu não tô enxergando absolutamente nada. O pior de tudo é que eu não tô enxergando nada agora. Meu Deus. Acabou morrendo aqui. Toma a poção, Garrett. Meu Deus. Pô, se eu morrer aqui, eu vou ficar triste, cara. Tá doido? Pô, vou ficar triste se eu morrer aqui. Nossa, esses bichos são chatos demais, velho. Mano, eu sou muito chato, cara. Eu upei o treco lá de... Pra não causar o atordomamento, tá causando. Meu Deus, ó. Vamos ficar combando agora, me quer ver? Mano, vocês estão... Vocês estão apelando, velho. Vocês estão apelando, velho. Vocês estão apelando, velho. Só pode. Tem uma cripta aqui. Não vou pegar queijo, não. Não precisa de queijo. Ok. Chega tocha, Garrett. Tá, Lutia é sempre bem-vindo. E tem outra cripta. Mais ourões, ok. Tá, temos... Tá, é pra lá que a gente tem que ir. Tem uma outra região aqui. Só que depois a gente vai pra lá. Eu vou acabar morrendo aqui, eu tô ligado. Corredor, beleza. Deixa eu me localizar aqui. Tá, aqui acho que vai ser um salão, né? Ah, tá. O círculo do fogo. Acho que eu vou pegar isso aqui pra fazer upgrade do nosso... Nossa magia... Nossa magia de fogo. Acho que vai ser bom. Vai ser muito bom. Tem um caixote aqui. Não tem absolutamente nada, beleza. Sem problemas. Tem outro. Tem um cadáver aqui, velho. Aqui tem Lut. Porcaria, hein. Cara, esse negócio de Gertrude ficar guardando a tocha é muito chato, cara. Vocês não tem noção. Mas enfim, a gente releva, né? Vamos relevar. Ok? Vamos prosseguir aqui, então. Ali eu já vi, eu acho. Já vi aqui? É, já vi aqui. Beleza. Vamos aqui, então. Tá, aquele caixote eu acho que eu já vi, velho. Eu tô meio perdido. É, já vi mesmo. Ali pra frente eu acho que é o nosso objetivo, né? Não, é pra cá o nosso objetivo. Então a gente vai pra cá. Porque a gente é desses. Esse... Tá, eu vou ver quantos bichos que tem aqui pra mim atrair tudo, galera. Porque daí eu faço... Ó, tem mais um, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tem mais um, beleza. Porque daí eu faço o ataque em grupo. Mato tudo eles. Beleza. Aí. Cara, é muito bom esse ataque em grupo. Vocês não tem noção. Porque daí, se vir muito, eu ataco tudo eles e mato. Essa aí é a estratégia. É bem mais fácil do que matar dois por dois ou um por um. Deixa eu pegar aqui a tocha. Porque agora ele vai ter bastante loot aqui. Beleza. Geralt guardando a tocha, beleza. Ele tropeça na escada, ele guarda a tocha. Ele fala, ele guarda a tocha. Ele lootia, ele guarda a tocha. Ele come, ele guarda a tocha. Enfim. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Tá, vou pegar isso aqui também. Porque buffs são bem-vindos. Que eu acho que tá meio perigoso o negócio aqui. E de resto, eu acho que é aqui, cara. Acho que aqui não vai ter mais nada, né? É, eu acho que não vai ter mais nada aqui não, galera. Vamos prosseguir aqui. Só que eu acho que tem que falar com o Calcastin depois. Cara, como que eu vou encontrar o Calcastin depois? É isso que eu tô em dúvida. Será que eu vou ter que usar a Ard? Beleza. Tá. Sem problema. Apareceu mais um, Beleza. Ok. Tá. Aí é muito mais fácil matar eles quando eles vêm em montra, galera. É muito mais fácil por causa do ataque em grupo. Nossa, é muito bom esse ataque em grupo. É muito bom. Minha bateria da minha física tá acabando. Meu Deus. Socorro. Tá, tem uma porta ali. Beleza. Nossa. Sério que tu apareceu bem aqui, velho? Bem agora? Agora? Sério mesmo? Sério mesmo? Agora? Agora não foi um bom monumento, não. Nossa, tem um bicho que... Tá, é um basilisco. Nossa, que susto, cara. Achei que era uma cobra. Enfim. Isso aqui é de boa matar. Bem tranquilo. Nossa, esse cara tinha veneno, eu acho, velho. Não sei. Deixa eu lutear eles aqui. Ver se tem mais alguma coisa por aqui. Garrett guardando a tocha. Não sei porquê, tem bastante rato. Rato é o que mais tem aqui. Éva desconhecida. Aqui a gente tem acesso. Tá, tumba de Raven. Registro. Registro. Aqui. Tocha, por favor, Garrett. Aqui existe um bruxo conhecido como Raven. Um grande guerreiro e defensor dos fracos. Honrado seja o seu nome. Beleza. Ô, Raven. Então, eu quero a tua armadura aí, rapidão. Tá, livro da lua cheia. Vou ter que jogar coisa fora aqui. Vou jogar esse morango fora pra pegar essa luva aqui. E acho que o último pedaço, né? É o último pedaço. Missão atualizada. Armadura. Tudo que preciso agora é a forma mágica de Agnes. Mas já não tem isso aí. Encontrei os restos da armadura de Grave. Um pedaço da armadura de Grave. E as anotações do Master of Menestrel Elf. Agora eu preciso do elemento final para forjar a armadura. Tudo que eu preciso agora é a forma mágica de Agnes. De Glyn Vial. Isso aqui é a onda. Tá, deixa eu só ver aqui no mapa. Só pra mim. Saber se é fora daqui. É, possivelmente não é nessa creep. Deve ser em outro local. Eu achei que já tinha acabado, mas pelo visto não acabou. Será que tem alguma coisa pra gente explorar aqui? Mas o objetivo principal a gente já fez. Que era pegar a armadura. Acho que tem mais coisa aqui, galera. Ah não, a gente já explorou tudo, ó. Ô, louco. Ô, maneirão essa caverna. Gostei, hein? Mas, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque não é porque o vídeo tá ficando longo. É porque eu tô sem bateria na minha câmera. Mas, enfim, galera. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha no canal. Compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho